Mágico Luzes, muito mais luzes Fogo pelas ventas Por que veio se não aguenta? Olha, o banco é reclinável Esse é o caminho do estrelato inevitável Luzes, muito mais luzes Fogo pelas ventas Por que veio se não aguenta? Olha, o banco é reclinável Esse é o caminho do estrelato inevitável Chega sem medo Pisa nos astros Deixa o resto de lado